Vamos direto para Campo Grande, hoje diferente, não vamos estar no estúdio da CBN, mas sim lá na frente da Assembleia Legislativa, onde está o repórter Gerson Assoff. Antes de mais nada, Gerson, parabéns aí pelo dia de repórter. Você que do setor policial foi para a editoria de política, já está manjando tudo o que acontece aí na Assembleia. O que foi a pauta aí nesta quinta-feira, Gerson? Bom dia novamente. Bom dia, Israel. Bom dia para você também, que hoje é apresentador aí, mas também já foi repórter, né? E dos bons, porque eu acompanhei sempre o seu trabalho. Olha só, não estou manjando tudo de política ainda, mas estou tentando, viu? Mais uma sessão acabou aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e dessa vez acabou com o líder do governo definido. Então ontem a gente teve aí a definição dos blocos e dos líderes, o bloco 1 como líder, o Márcio Fernandes, e o bloco 2 como líder, o Jamil Sonami, o G10 e o G8. E hoje, então, teve o anúncio aí, o deputado Gerson Claro, do PP, fez o anúncio aí do líder e vice-líder do governo. Vamos assistir aí agora o momento desse anúncio. Já com o ofício do governador, nomeando, indicando como líder do governo, o iniciante deputado Londres Machado, é o novo líder do governo, com a indicação do governador Eduardo Hiddle, e vice-líder deputado Pedro Pedrocian. Então, feita a composição de todas as lideranças da casa. Isso aí, feita então a composição de todas as lideranças dos blocos e agora o líder de governo também. Então, o nosso governador Eduardo Hiddle escolheu aí Londres Machado, do PT, para ser o líder, e também vice-pedro Pedrocian Neto, do PSD, para compor junto essa liderança da casa. A gente sabe que essa liderança aí tem um contato direto com o governador, e após o anúncio aí na Assembleia, feito pelo deputado Gerson Claro, o então líder agora do governo, o deputado Londres Machado, ele deu um discurso, falou que ele quer fazer aí uma liderança de consenso, ele quer estar sempre ali entrando em consenso com todos os deputados, que não tenham brigas, desavenças, que eles possam sempre, de cada discussão, tirar algum projeto importante. Então, ele falou que ele vai nesse sentido, e também ele disse que é a primeira vez, ele que já é aí um deputado já com mais de 30 anos de trabalho, aqui na Assembleia Legislativa, ele disse que é a primeira vez que ele vai ser líder de governo, e que ele só aceitou por ser aí um pedido pessoal de Hiddle. Ele disse que ele vai ter esse contato mais direto com o governador, aceitou então essa liderança, e é essa a gestão que ele quer ter então, uma gestão para frente, uma gestão sempre entre consenso, entre todos os 24 deputados aqui da Assembleia, para sempre, cada vez mais, ter projetos importantes de lei aqui para Mato Grosso do Sul. Então, agora, a liderança da Assembleia é aí definida, Israel. E aí